Fala aí galera, beleza? Couperegan 6, mais um vídeo dessa vez, bom galera, tô trazendo pra vocês, faz tempo que eu não trazia um vídeo desse Mas finalmente aí chegou, especial de 10 mil inscritos, vou sortear pra você um personagem, ok? Uma personagem, né? Que é a Venelope, personagem do Disney Infinity, primeiro sorteio de Disney Infinity, tô aqui a Venelope Quem não sabe quem é a Venelope, acho difícil, mas é do desenho do Detona Ralph, ok? Bom, deixa eu só mostrar atrás pra vocês, aqui temos a Venelope, beleza? Não é apenas ela, ela é mundo do Ralph e ela só é compatível com a Toy Box, não existe mundo dela, ok galera? Repito, não existe, não adianta ficar falando, ah tem sim, não tem galera, não tem, ela só serve pra Toy Box, ok? Apenas Toy Box, então tá aí, bom, pra participar do sorteio é muito fácil galera, ok? Se você tiver dificuldade com alguma coisa, ok? Por exemplo, ah, não tem e-mail, isso é muito comum, pede pro seu pai, sei lá, ok? Isso por causa, no caso de criança, ok? Porque eu sei que tem, às vezes, adolescentes e até mesmo adultos já participaram do sorteio, então, beleza Se você quiser, você pode se inscrever como se fosse seu pai, ok? Não sei, mas vamos aí, isso é... Agora, esquece a imagem que tá aparecendo, não tá aparecendo nada, só tá aparecendo a Venelope aqui e abre a descrição aí do vídeo Bom, na descrição tá aí, sorteio da personagem Venelope, blá 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 Você pode ser inscrito no meu canal, Cooper HD, mandar um e-mail para este endereço Aí tá lá, cooperhd.sorteio.gmail.com E só mande um e-mail No caso, você manda um e-mail com a ficha de inscrição, que tá aí embaixo, que eu já vou falar pra vocês Caso você mande dois ou três com o mesmo endereço, você será desclassificado Isso não impede que você fale pra... pra... pedir pra sua avó, pro seu tio, pra seu amigo Ou pra qualquer coisa sua que mora em outro lugar, pedir pra participar Que aí você pode tentar de qualquer jeito, ok? Então, isso não te impede de fazer isso Bom, aí a ficha de inscrição tá aí embaixo Todas as informações com asterisco devem ser preenchidas Nome completo, sim, você precisa por seu nome Estado e cidade em que você mora Lembrando, você tem que morar no Brasil, Portugal não dá, ok? É... e-mail Aí você vê, se você tem seu e-mail, pede ajuda pro seu pai E a sua idade, ok? É... E aí o Skype é opcional Caso você tenha ou não, tá vendo? Não tenha a estrelinha, né? O asterisco no Skype Então se você tiver, põe Se não tiver, tudo bem Tudo bem se você não tiver Skype, ótimo, beleza? Aí tem um exemplo aí embaixo Nome completo Cooper Freitas da Silva Estado e cidade em que mora SP São Paulo E-mail CooperHD.sorteio.gmail.com Idade 15, ok? Meu Skype aí CooperHDSkype Esse não é meu Skype, ok, galera? E esse não é meu nome também Foi só um exemplo, ok? Bom, então é bem simples isso, ok? Eu vou sortear a Venelope Quando esse vídeo passar de 300 likes, ok? Quando o vídeo chegar a 300 likes Eu vou sorteá-lo, ok? Mas eu vou dar um limite Eu vou deixar uma semana rolando esse sorteio, ok? Esse vídeo deve estar saindo aí Na segunda-feira, dia 12 Então na segunda-feira da semana que vem Que vai... Eu não sei que dia que é Segunda-feira da semana que vem 17, 18, 19 Segunda-feira, dia 19 Vai chegar... Vai ser o resultado do sorteio, ok? Mas lembrando que tem que passar de 300 likes Esse vídeo Caso não chegue a 300 likes até segunda-feira que vem Que eu acho bem difícil Eu não vou sortear e esperar mais um pouco, ok? Bom, então é isso Lembrando, deixa o seu like Mande a ficha de inscrição E aí concorra Seja o que Deus quiser Vamos lá Nos últimos sorteios Já chegou a 40 pessoas participando Espero que dessa vez Chegue mais, ok? Então é isso Venelope pode ser sua, ok? Ok, 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 ok Então é isso Valeu pessoal Falou E boa sorte Fui